A greve na função pública paralisou várias escolas, hospitais, finanças e municípios. Em Lisboa, a greve da função pública está a ter maior expressão nos setores da saúde e da educação. É um protesto contra o congelamento dos salários de 600 mil trabalhadores que não sofrem mudanças desde 2009. Foram várias as tentativas para abrir as portas que dão acesso às consultas externas no Hospital São José em Lisboa. Mas nesta sexta-feira de manhã ninguém conseguiu entrar. Os serviços estão encerrados. Eu sou uma pessoa que sofro tanto e tenho que ser tratado pelo médico. Eu tinha consulta dia 24 de janeiro. Pronto, e foi adiada, está aqui, dia 24 de janeiro, e foi adiada para dia 15 de fevereiro. Que é hoje? Que é hoje, sim. E agora chegou aqui e não tem consulta? Agora não tem consulta. Em Santa Maria, sala de espera quase vazia, não há senhas, os serviços de marcação de consultas estão encerrados e estão apenas a ser cumpridos os serviços mínimos. O meu serviço nunca pode estar parado porque é um serviço de nefrologia, temos doentes sem diálise, e isso tem sempre que os doentes irem para fazer os tratamentos. Na educação várias escolas fecharam, os trabalhadores estão descontentes. Aquilo que hoje está aqui em causa é precisamente a exigência da valorização de quem trabalha, de quem todos os dias desenvolve uma atividade profissional para melhorar a qualidade dos serviços públicos a prestar às populações e, simultaneamente, isso tem que passar pelo aumento dos salários. Estamos a receber menos do que recebíamos em 2010 e, portanto, não nos conformamos com este roubo do tempo de serviço. Mais de 90% das escolas portuguesas, das escolas de todo o país, estão encerradas. Eu acho que esta adesão, que leva a que hoje praticamente estejamos a viver um dia sem aulas, mostra bem o protesto que os trabalhadores da administração pública, e em particular os das escolas e os da educação, docentes e não docentes, estão neste momento a manifestar relativamente à que tem sido a política de desinvestimento deste Governo na educação. No espaço dos registros e notariados no Campos da Justiça, as portas abriram às 9, há também um aviso de perturbações. Afeta bastante as pessoas que querem, por exemplo, tratar de assuntos importantes e que aproveitam nesta altura para conseguir resolver e não conseguem. Eu acho que têm razão em lutar, porque foi, pelo menos para os funcionários públicos, foi uma grande injustiça retirarem a contagem do tempo de serviço, os pontos que tínhamos. A greve da função pública encerrou vários serviços. Os trabalhadores estão em protesto contra a não atualização dos salários.